E olha, voltando aqui às nossas notícias, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, considera anunciar na COP27 a criação do cargo de Autoridade Nacional sobre Mudanças Climáticas. O posto foi sugerido pela deputada eleita Marina Silva e teria como função coordenar no país e no exterior políticas públicas de preservação do meio ambiente. Gustavo Uribe volta com a gente para dar mais detalhes sobre essa apuração. A deputada que conversou com a gente ontem aqui no Visão CNN, né Uribe, falando sobre a presença dela, a viagem à COP27, a importância do protagonismo do Brasil nesse tipo de discussão que deve ser retomado a partir de agora. Mas agora conta sobre esse anúncio que pode acontecer, Uribe. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva considera criar este cargo, foi uma sugestão da própria Marina Silva, que teria um cargo para lidar tanto com questões ambientais internas e externas no país e acabaria fiscalizando as pastas da Esplanada dos Ministérios para saber se estão cumprindo com algumas metas ambientais. Marina Silva fez essa proposta e ela já sairia como principal cotada. A grande questão é que a ideia é que este cargo seja mais ou menos como o cargo de presidente do Banco Central, ou seja, um mandato de quatro anos com a possibilidade desta autoridade ser reencaminhada ao posto, mas para isso teria de abrir mão de um cargo público. Marina Silva foi eleita deputada federal por São Paulo, então isso ainda é um dilema na campanha petista. Uma sugestão que tem sido feita nos bastidores é a indicação para este cargo de Isabela Teixeira, bióloga, que foi ministra do meio ambiente da gestão de Dilma Rousseff, e aí Marina Silva ficaria como ministra do meio ambiente, justamente para não perder o seu mandato como deputada federal. A ideia é que Lula, além deste anúncio, faça alguns acenos também, porque a ideia é fazer da COP27 um cartão de visitas de seu novo governo. E a ideia é que a gestão petista anuncie metas um pouco mais audaciosas para o fim do desmatamento ilegal no país. A atual meta, anunciada na COP26, é acabar com o desmatamento ilegal até 2028. A ideia é tentar antecipar para 2027. Obrigado, Uribe.